Fala, galera! Aqui quem fala, vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu já quero falar de uma nova estação de rádio que chegou hoje no jogo. Tipo assim, hoje de manhã, como dá pra ver na tela, foi encontrado nos arquivos um ícone de uma nova estação de rádio, né, que mostra a bola do Rocket League. Então os leakers já estavam comentando, né, que as músicas do Rocket League iam ficar disponíveis nessa nova estação de rádio. Logo depois, foi exatamente o que aconteceu. Já se encontra disponível no jogo também, né, quando você pega um veículo e tudo mais. Você pode escutar agora as músicas do Rocket League nessa nova estação de rádio. Uma parada que eu achei bem legal, né, porque eu sinceramente gosto bastante das músicas do Rocket League. E já que eu tô aqui no assunto aqui de carros, uma parada muito interessante que eu quero falar é o que o Leaker Hypex comentou recentemente no seu Twitter. Ele escreveu aqui o seguinte. Aparentemente, a Epic Games não está trabalhando apenas em mods e acessórios para armas. Eles também estão desenvolvendo acessórios para os carros e também novos comportamentos aí pros carros, né. Quando eles estão aí na grama, no asfalto, na estrada, quando eles estão, né, no barro também. E também outros acessórios de carro, né, como por exemplo, armas montadas em cima deles. E ele comentou, né, que provavelmente em uma atualização futura isso vai ficar, né, mais claro, né, provavelmente mais coisas vão ser vazadas sobre isso no futuro. Tipo assim, ele comenta no início que eles não estão, né, apenas desenvolvendo acessórios para armas. Eu já comentei sobre essa novidade no canal, né, que pelo jeito no futuro, quem sabe muito em breve, vão ter acessórios para armas, tá ligado? Por exemplo, a gente poder, né, customizar a miradela, a precisão, né, coisas do tipo, paradas com certeza muito legais. E pelo jeito também vai ter acessórios para os carros. A gente poder modificar algumas coisas, digamos que, né, acrescentando um drift a mais nele. Como que ele vai funcionar, né, na grama, no asfalto, aí no barro, né, coisas realmente bem interessantes. Eu não sei se isso ficou ainda muito claro, né, porque até o momento não temos muitas informações a respeito dessa grande novidade. E ele também fala aqui, né, que pelo jeito a gente vai poder, né, colocar armas montadas em cima dos carros. E isso, se eu não me engano, já tinha sido vazado há um tempinho atrás, que eu já tinha comentado também. Que, por exemplo, né, a gente poderia colocar uma metralhadora montada, né, uma torreta montada, a que estava no jogo, né, no passado, em cima de uma camonete, por exemplo. Ou alguma coisa bem parecida. Mas, por enquanto, claro, nada confirmado. Assim como os acessórios para armas, esses acessórios e modificações dos carros ainda não foram confirmadas, né, pela própria Epic Games, apenas poucas informações foram reveladas pelos leakers. Mas, é claro, é um vazamento bem legal para ser comentado aqui no canal. Então, deixe embaixo nos comentários se você gostaria ou não de receber esses acessórios para armas e também para os carros daí dentro do jogo. Eu, sinceramente, acho que seria uma parada bem inovadora para o Fortnite. Só que, é claro, apenas a minha opinião, né, por isso deixo nos comentários a sua opinião sobre esse assunto também. E, rapaziada, outra parada que eu quero comentar é sobre uma teoria que a galera está comentando do possível lançamento da skin da Lara Croft. Exatamente. Porque, tipo assim, há alguns dias atrás, o Twitter oficial do Tomb Raider, como dá para ver na tela, publicou aí essa pequena imagem, né, vou dizer assim, com vários emojis, e dá para ver que um dos emojis é uma picareta. Aí, do lado, né, mostra o emoji de uma guria, depois um arco e flecha, o que é uma referência clara à Lara Croft, né. Obviamente, né, personagem aí do Tomb Raider. Só que, tipo assim, muitas pessoas acreditam que, pelo fato de ter um emoji de picareta, pode estar, né, fazendo um easter egg, uma referência ao Fortnite. Afinal, né, todo mundo sabe que o Fortnite tem tudo a ver, né, com picareta. Só que, na minha opinião, talvez, né, não signifique nada, porque picareta também é uma referência clara à própria Lara Croft, mas, mesmo assim, né, muitas pessoas estão na expectativa que, já que essa temporada tem esse tema, né, de caçador e tudo mais, e a Epic Games está fazendo diversas parcerias, tá ligado? Já trouxe o Kratos, as skins do Exterminador do Futuro, né, foram lançadas recentemente, The Walking Dead, e, é claro, né, quem sabe pode chegar, então, a skin da Lara Croft, já que, de certa forma, ela tem, né, digamos que uma certa ligação com esse tema de caçador e tudo mais. Mesmo assim, né, por enquanto, nada foi oficialmente anunciado pela Epic Games, não se passa aí de uma teoria da comunidade, mas eu, realmente, não duvido que isso pode acontecer, então, comentem as suas opiniões, né, sobre isso também, se vocês gostariam de receber, então, uma skin da Lara Croft aí no jogo, ou, quem sabe, uma outra skin de um personagem que tem a ver com esse tema de caçador aí dentro do jogo, fique à vontade para deixar nos comentários também. E é o seguinte, agora, voltando a falar, né, um pouco sobre os carros, uma parada que eu acho legal comentar também é de uma sugestão que foi postada lá no Reddit, como dá pra ver na tela. Essa sugestão é muito simples, mas eu acho que será muito interessante ela ser implementada no jogo, que é, basicamente, o seguinte, você pagar algumas barras de ouro para tirar a trava das rodas aí dos veículos que estão no mapa. Tipo assim, né, todo mundo sabe que nem todos os veículos estão disponíveis pra gente dirigir, né, no mapa, muitos deles têm travas nas rodas, e por que não a gente não pagar uma quantidade de barras de ouro pra destravar as rodas e utilizar o veículo aí na partilha? Porque em alguns momentos do jogo, a gente precisa do veículo naquele momento, né, porque tá fugindo da tempestade, ou quer, sei lá, né, correr de um oponente, alguma coisa do tipo. Então, sei lá, acho que essa parada será bem interessante ser colocada no jogo, né, afinal, todo mundo sabe que nessa temporada foi implementado esse novo sistema de barras de ouro. Mas, né, como eu disse, é apenas uma sugestão postada no Reddit, e eu dei uma olhada nos comentários, a galera gostou bastante disso, só que tem um problema, né, porque as barras de ouro a gente só utiliza no momento, pelo menos, com os personagens. E com certeza, claro, não iria ter, né, personagens em todos os veículos que estão no mapa. A gente, digamos que dá as barras de ouro pra ninguém, né, pra destravar as rodas, mas, mesmo assim, achei um sistema bem interessante, uma ideia bem bacana também, né, que poderia ser colocada aí no futuro do jogo, que eu queria compartilhar aqui com vocês. E, manos, agora eu quero passar uma dica pra vocês, acredito, né, que muitos já devem saber disso, né, mesmo assim eu vou falar pra quem ainda não se ligou, que, tipo assim, o poder do Predador te deixa invisível, né, por um certo tempo, e uma maneira muito útil de você utilizar esse poder é usando aí na van de reinicialização. Quando morre, né, um amigo seu no modo esquadrão ou no modo duplas, e você vai utilizar a van, né, para reiniciar ele, você fica muito vulnerável a tiros, você pode, né, morrer com muita facilidade. E usando o poder do Predador, como dá pra ver na tela, você fica, né, praticamente 100% invisível, o seu oponente, né, pode sim te enxergar, né, porque ainda dá pra ver, né, um pouco aí da silhueta do seu personagem, mas é bem difícil mesmo. Então, se você tem o poder do Predador, e o seu amigo, né, morre no modo duplas ou no modo esquadrão, você pode utilizar o poder para reiniciar aí na van, que com certeza vai ser muito mais difícil você morrer aí, né, perto da van aí pelos oponentes. E, manos, olhem só, agora eu quero falar a respeito de um bug aí do modo criativo. A Epic Games avisou o seguinte lá no Twitter, e estamos investigando um problema no modo criativo que faz com que hologramas se tornem invisíveis em algumas situações para criadores no Xbox. Então, aparentemente, esse problema vai ser corrigido muito em breve, assim que ele for solucionado, eu atualizo vocês no canal, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você espera dos acessórios para as armas e também dos veículos, né, que pelo jeito estão sendo desenvolvidos pela Epic Games e também se você gostaria ou não de receber uma skin da Lara Croft no futuro dessa temporada, como eu disse, é uma especulação, né, que está sendo bastante comentada aí pela comunidade. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande para os seus amigos para todo mundo ficar sabendo de mais assuntos e novidades interessantes do jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!